Três coisas que o Scrum Master deve fazer antes da primeira sprint. Fala, meus queridos! Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela JioSchool. Se você não está conectado conosco ainda, já sabe, né? Deixe o seu like, também se inscreva no nosso canal. Dessa maneira, você ajuda o algoritmo a te prover mais dos nossos conteúdos para pessoas semelhantes a ti também. Dessa forma, eu te ajudo, você me ajuda também. Todo mundo está ganhando nessa nossa relação. E se você também estiver interessado em algum treinamento, em algum tipo de produto da JioSchool, a JioSchool.com.br se conecte conosco por lá também. Vamos lá, pessoal! Vamos dar sequência aqui a um tema bem interessante que é para Scrum Masters iniciantes. Eu tenho um outro vídeo no nosso canal, até vou deixar aqui para que vocês consultem, que se chama Scrum Master Iniciante, o que fazer? Então, podem ir lá buscar esse vídeo, que é um vídeo muito famoso aí, na qual eu dou várias dicas falando como se eu estou sendo um Scrum Master a chegar numa nova equipe ou numa nova empresa, o que eu devo fazer, as primeiras coisas que eu devo me ocupar. Naquele vídeo, pessoal, eu fui um pouco mais, assim, profundo até. Eu falei sobre dinâmicas até do relacionamento humano, né? Que o Scrum Master deveria chegar. E, principalmente, nesse início, ele ser aceito pela equipe. Então, tem toda uma coisa muito interessante, super importante para você como Scrum Master, para que você observe. Agora, com esse vídeo, o que eu desejo? Eu quero falar para aqueles que estão agora com aquela missão de semana que vem temos que começar a nossa primeira sprint. E aí, cara? O que eu tenho que fazer? O que eu, como Scrum Master, tenho que garantir aqui para que, na semana que vem, a equipe toda vai estar lá prontinha para a gente começar a sprint, o que nós temos, né? O que eu preciso, como Scrum Master, preparar aqui, responsável sobre aqui, para que na semana que vem tudo ocorra da melhor forma possível. Então, vamos lá, gente. Três dicas, então. Três coisas que você, como Scrum Master, deve fazer antes da sua primeira sprint. E depois eu vou até dar uma incrementada aqui na minha terceira dica aqui, como se fosse uma dica bônus aqui. Então, vamos lá. Primeira dica, então, gente. Primeira coisa que o Scrum Master precisa garantir para que a gente comece uma primeira sprint é que junto ao Product Owner, a sua equipe, o time Scrum, tenha um Product Backlog mínimo. Ok? Então, a primeira coisa que o Scrum Master deve fazer, gente, é juntar no Product Owner e falar E aí, Product Owner, como é que está o nosso Product Backlog? Por quê, pessoal? No fim do dia, a gente sabe que a responsabilidade pela criação, pela ordenação, pela manutenção do Product Backlog, essa responsabilidade é do Product Owner. E você, como Scrum Master, vai fazer o quê, então? Você vai simplesmente garantir que isso está feito da melhor maneira possível. Se o seu Product Owner ali precisa do teu apoio como Scrum Master, você é como se fosse um validador ali daquilo que está acontecendo. Por quê? O Product Owner, gente, é um papel muito, vamos dizer assim, sozinho, é um papel um pouco isolado, vamos dizer assim. Não tem outras pessoas para compartilhar. Então, você, como Scrum Master, vai ser justamente essa dupla com o Product Owner ali para que você tenha, então, como se fosse essa validação daquilo que o Product Owner está fazendo. Muitas vezes os Product Owners são até iniciantes, não têm tanta experiência assim no seu papel. Está lá você, como Scrum Master, para ser esse mentor para o Product Owner. Ok? Então, é, e aí, Product Owner, como é que está o nosso Product Backlog? Se o Product Backlog está num tamanho suficiente, às vezes um Product Owner inexperiente vai querer chegar na Sprint Planning número 1 com 2, 3 itens de Backlog lá mapeados? Não. Ou vai chegar com 20 itens de Backlog, porém todos super alto nível? Não, também. Vai ser difícil nós termos uma Sprint Planning produtiva, vai ser difícil a gente conseguir construir um bom plano para a Sprint se o nosso Product Backlog está muito incompleto, muito incipiente, muito alto nível ou faltando muitas informações. Então, você, como Scrum Master, chega junto do teu Product Owner e garante que isso está minimamente ou está em progresso. Pelo meu exemplo que eu dei para vocês, a nossa primeira Sprint começa semana que vem. Então, e aí, Product Owner, está fluindo aí? Como é que está as reuniões com os stakeholders? Como é que está o mapeamento? Como é que está a criação? Como é que está a visão desse Backlog para a semana que vem? Vai estar tudo beleza? Vai estar tudo certinho? Nesse caso, gente, se a sua equipe Scrum já está formada, vamos dizer assim, se está todo mundo disponível, os próprios desenvolvedores já vão estar também com o Product Owner ali para refinar o Product Backlog. Então, o refinamento do Product Backlog já vai ser uma prática que vai começar já nesse exato momento. Então, está lá o Product Owner com os demais membros do time detalhando, conhecendo, descrevendo um pouco melhor ali os itens do Backlog do produto para que semana que vem, quando chegarmos então na nossa Sprint Planning, a primeira Sprint, a primeira Sprint Planning, tenhamos um Backlog mínimo para que a gente venha trabalhar. Ok? Ah, Rodrigo, mas o quanto que é esse Backlog mínimo? Olha, gente, não existe uma regra muito específica. O Scrum não vai te dizer isso. Vai muito dar, por isso que é interessante, uma experiência prévia aqui e aí a própria opinião dos membros do time para fazer esse tipo de validação. Então, ter lá um encontro Product Owner com os desenvolvedores. E aí, pessoal, esse Backlog aqui está minimamente descrito. Com esse Backlog, na Sprint Planning da semana que vem, a gente vai conseguir já ter ali um bom detalhamento para que a gente faça o planejamento da Sprint. Então, já ter esse mapeamento, já ter esse tipo de validação prévia é super benéfico. Essa é uma das responsabilidades, é um dos objetivos de termos os refinamentos do Backlog. Então, a primeira dica aqui é você... Você não vai fazer isso como Scrum Master, mas você vai garantir que o Product Owner está em um bom caminho. Então, você vai puxar. Você deve garantir que isso esteja preparado o suficiente ali, que esse Backlog de produtos esteja preparado o suficiente para o início da sua primeira Sprint. A primeira dica, então, é... Garanta com o seu Product Owner a preparação de um Product Backlog mínimo. Ok? Segunda dica, então, gente. Segunda dica que o Scrum Master vai fazer antes da sua primeira Sprint. Sabe qual que é? A preparação da agenda da Sprint. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Você deve já... E aí foi o que eu disse novamente. Se você já tem o time todo formado, então, você já vai, muitas vezes, com a ajuda do time. Sempre quando a gente estiver falando aqui, pessoal, da preparação, você vai... Se você já tem os membros do time, você já vai fazer o uso dos membros do time para isso. Então, é compreender o que eu estou falando aqui, que é a preparação da agenda da Sprint. Por exemplo, qual o tamanho da Sprint? Já sabe? Já discutiu com a equipe? Porque não vai ser você, muito menos o Product Owner, que vai decidir isso sozinho. Tá bom? Então, isso é uma responsabilidade da equipe, hein? Decidir. Então, traga todo mundo para um momento ali, um consenso sobre... E aí, qual que é o tamanho dessa nossa Sprint? Por quê? A gente sabe, como regra primordial aqui, primária, a Sprint deve ter, no máximo, um mês. Só que... Tem equipes que vão fazer de uma semana, tem equipes que vão fazer de dez dias, tem equipes que vão fazer de três semanas, quinze dias. Então, você, como Scrum Master, deve garantir o quê? Que haja um alinhamento e que haja uma decisão aqui para fazer a nossa agenda de Sprint. A partir de agora, nós precisamos decidir o tamanho da Sprint. Ok? A partir disso, você é o organizador das coisas, você é o facilitador como Scrum Master. Então, você... Pô, nossa equipe aqui decidiu... Ah, e dica aqui, né? Ah, mas como que eu decido o tamanho da Sprint? Duas dicas aqui básicas, gente. Para, inicialmente, a gente está saindo do nada aqui, a gente vai para a nossa primeira Sprint. Então, dicas aqui básicas são... Faça com que a Sprint, ela seja pequena o suficiente aqui para que a gente possa ter, ainda assim, ter um incremento de produto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ah, nossa Sprint, ela pode ter, então... Ela não pode ter mais do que um mês, mas ela pode ter, por exemplo, uma semana? Aí eu te pergunto, você como equipe, como time Scrum, vai ser apto a ter um incremento de produto no final de uma semana? Se vocês tiverem essa consciência ali ou essa ideia ali falando, não, a gente consegue, está tudo certo, talvez uma Sprint de uma semana possa ser efetiva para vocês. Ou a gente considera, não, não, uma semana é pouco tempo para a gente criar um incremento de produto. Então, vocês vão aumentar o tamanho dessa Sprint. Ok? E também, se você tem uma... um contexto ali muito dinâmico de repriorização ali, então, nós precisamos, nós necessitamos de mais tempo ou de menos tempo porque a gente precisa ter uma tomada de decisão mais rápida. Então, baseado nesses dois conceitos que vocês poderiam estabelecer um tamanho de uma Sprint. Ok? A capacidade, então, de vocês criarem um incremento de produto e o dinamismo ali para a tomada de decisão, para a mudança de caminhos aqui. Então, nós precisamos repriorizar as coisas de uma forma muito constante. Possivelmente, você vai encurtar o tamanho da Sprint se você tem um ambiente como esse. Beleza? Então, ainda nessa linha aqui de estabelecer a agenda, é o tamanho da Sprint. Você já vai ter os contatos dos membros da sua equipe? Já faz o agendamento ali. Vocês devem, de alguma maneira, ter algum sistema de agendas. Já marca ali, Sprint Planning dia tal. Ok? Já marca lá, Sprint Retrospective, Sprint Review dia tal. Você já fez o estabelecimento da agenda e do tamanho da Sprint. Você já consegue fazer essas marcações. Outra questão, horário da sua daily. Reuniu o time ali para estabelecer a agenda da Sprint? E aí, pessoal, qual é o horário da nossa daily? Porque isso deve ser também, é interessante que isso seja feito num formato de consenso com os membros do time. Isso aumenta as chances de todos estarem presentes. A gente tem isso como uma premissa, um evento base do framework Sprint. Então, todos os dias o time vai se reunir, nesse caso, sob a responsabilidade dos próprios desenvolvedores, com a presença mandatória dos desenvolvedores. Então, e aí, desenvolvedores, qual o horário mais propício para a nossa daily? E aí, vai existir ali um consenso entre eles. Ah, vai ser às oito, vai ser às nove, vai ser às dez, vai ser quatro da tarde, cinco, seis, o horário que os desenvolvedores estabelecerem. Então, aí, novamente, você já como Scrum Master garante um apontamento, um agendamento ali para que os desenvolvedores possam sempre se recordar ali da daily. Ok? Estabeleceu lá a agendinha lá com o Sprint Planning, com o daily no horário que o time escolheu e review e retrospectiva no último dia. Pronto, ó. Fez a agenda da Sprint. Ok? E aí, muitas vezes, se você está numa dinâmica de remota, já estabelece lá a sala do Zoom, a sala do Meet. Se você está numa dinâmica presencial, numa dinâmica de escritórios, já faz o agendamento da sala que é necessária ali, física, para que toda a equipe possa ter lá na primeira Sprint, já está tudo garantido ali, já está tudo mapeadinho, bonitinho, para Sprint acontecer. Ok? Então, primeira dica, novamente, foi a preparação do nosso Product Backlog. Segunda dica, preparação da agenda da Sprint. Terceira dica, terceira e última dica, é, você como Scrum Master, buscar junto, também, aos desenvolvedores, aqui, gente, fazer o mapeamento do fluxo de valor. É o Value Stream Map. Isso não é algo específico do Scrum, mas isso vai ser muito interessante para os times Scrum aqui fazendo uso de uma prática complementar. O Value Stream Map, gente, ele vem do Lean. E é uma prática de você fazer o quê? O mapeamento das etapas do teu fluxo. Então, o que eu estou falando é o seguinte, cara, quando você tem uma demanda sendo mapeada, criada aqui, sendo adicionada ao seu Product Backlog, a partir disso, quais são as etapas que a equipe vai executar até que essa demanda chegue ao formato final ali, ao incremento de produto, à entrega disso para uma versão ao cliente, em produção, seja lá onde for. Então, esse mapeamento dessas etapas aqui, vão ser de suma importância para que o seu time Scrum venha fazer uma boa gestão interna na Sprint. E aí vai ter uma conexão muito forte ali com a execução do quê? Do Sprint Backlog, o Sprint Backlog, que são justamente aqui essas demandas que são executadas numa Sprint. Então, para fazer uma boa gestão do Sprint Backlog, fazer essa gestão do Velho Stream Map. E aí, gente, fechando aqui esse conteúdo, aonde que esse Velho Stream Map muitas vezes é colocado? Em algum tipo de ferramenta de gestão. Então, muitas vezes é num quadro Kanban, é numa ferramenta de gestão visual, é lá no, seja num board físico, num escritório, seja num Trello, seja num Gira, Azure DevOps, em ferramentas digitais. E aí, você como Scrum Master geralmente é a pessoa que vai estar incumbida disso. Conecte esses elementos aqui com a ferramenta que também está sendo feita para a gestão do Product Backlog. Ok? Então, geralmente, isso vem já num casamento, vamos dizer assim. O Product Owner cria o Product Backlog no Gira, o time se utiliza do quadro Kanban do Gira para fazer a gestão do Sprint Backlog. Ok? Então, esse velho Stream Map aqui são essas etapas que vão ser responsáveis aqui pela gestão das demandas no Sprint Backlog da equipe. Ok? Pessoal, essas foram as dicas de hoje. Então, retomando aqui, Scrum Master, garantia da sua Sprint número 1 aqui, uma garantia de uma Sprint número 1 de sucesso. Ou, garantia é uma palavra muito forte, mas pelo menos que você está observando os pré-requisitos para essa Sprint aqui ser o mais bem-sucedida possível. Primeiro lugar, gente, Product Owner com o Product Backlog. Então, Product Backlog está mínimo, Product Backlog está suficiente para que a gente venha adicionar, iniciar essa nossa primeira Sprint. Aonde que está isso? Se isso está lá num Excel, se isso está numa ferramenta lá, Trello, etc. e tal, beleza, mapeia isso lá, garante que isso está ok junto do Product Owner. Segunda questão, a agenda da Sprint. Então, qual que é o tamanho da Sprint? Quais são os dias iniciais, finais? Qual que é o horário que o time decide para que seja executada a Daily Scrum? Então, alinha isso com todos, deixa isso também devidamente mapeado. E, por fim, o estabelecimento do seu velho Stream Map, o estabelecimento da gestão das atividades internas da Sprint, da execução do Sprint Backlog. Então, quais são as etapas? Porque isso não é igual para todas as equipes, né, gente? Tem time que vai fazer lá uma etapa de análise, desenvolvimento, teste, teste integrado, teste em homologação. Aqui vem até mais um ponto também, né, de estabelecer ali a sua definição de pronto, ok? Garante também que o time tenha uma definição de pronto para que assim, quando chegamos ali, todo mundo ao final da Sprint, a gente tenha consciência do estado de pronto do nosso incremento. O que é esse estado de pronto? Ele tem que ter passado por homologação ou não? É já em produção? Então, aonde que está, né? E o que eu tenho que fazer? O que o time tem que garantir nesse incremento para que a gente considere esse incremento como pronto? Ok? Tudo isso faz parte dessa definição do seu velho Stream Map. Ok? E aí, garante que tudo isso está mapeado, talvez devidamente configurado numa ferramenta como o Gira e exemplo desses afins. E assim, você vai ter ali o mínimo para que você consiga iniciar uma Sprint de sucesso. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Vejo vocês na próxima Sprint. Até mais. Valeu! E aí